Feliz Aniversário Quase um ano que se passa Quase um ano sem você Já não tenho a mesma idade Envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido Para mim ou pra você Quase um ano que se passa Eu não sei o que fazer Juventude se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz Aniversário Envelheço na cidade Feliz Aniversário Envelheço na cidade Feliz Aniversário Envelheço na cidade Feliz Aniversário Feliz Aniversário Os amigos meia rua As garotas da minha rua Não os sinto, não os tenho Mais um ano sem você As garotas desfilando Os capazes a beber Já não tenho a mesma idade Não pertenço a ninguém Juventude se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Parabéns para mim ou pra você Parabéns para você Juventude se abraça, se olhe pra esquecer Um feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, embeleço na cidade 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 Feliz aniversário, embeleço na cidade